Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê do Nubank não me aprovar. Por que o Nubank não me aprova? Quais são os motivos? Quais são os motivos para o Nubank me reprovar? Então eu vou trazer algumas informações para vocês do porquê que o Nubank reprova algumas pessoas, quais são os critérios, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram Não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal Também não deixe de se inscrever Então por que que o Nubank, por que que o Nubank reprova tantas pessoas? Quais são os fatores, quais são os motivos para o Nubank reprovar você? Então siga aí no canal, vamos lá agora falar tudo sobre isso aí, tá bom? Por que que o Nubank reprova tantas pessoas? Vamos falar aqui agora no canal Muitas pessoas me perguntam assim Leandro, eu tenho um nome limpo, tenho 18 anos, nunca fui para o SPC, nunca fui negativado, não tenho crédito na praça, tenho meu nome limpo e mesmo assim o Nubank me reprovou Então eu vou falar para você, depois vamos continuar conversando sobre esse assunto, tá certo? Por que que o Nubank reprova pessoas que nunca foi para o SPC, como eu falei aqui agora no vídeo? Porque ele, em alguns casos, o Nubank, ele busca informações de mercado Então existem pessoas que nunca tiveram uma conta corrente no banco Existem pessoas que nunca realmente foi negativado Que nunca teve uma consulta, que nunca comprou a prazo Que nunca colocou o seu CPF em lugar algum Ou seja, é como se o CPF dessa pessoa fosse virgem O que o Nubank faz? Ele busca informações de mercado E como ele não encontra nada, nenhum vestígio nesse CPF Acontece o que? Ele reprova você Não sei se vocês já viram Quando vocês consultam o SPC no seu CPF O completo, logicamente E lá no SPC do Serasa, também do Boa Vista Aparece lá, título de eleitor zerado É sexo, zerado É endereço da residência, tá zerado Nome da mãe, aparece Nome do pai, às vezes não Nascimento, aparece O que mais que pode acontecer lá nessa base que eu estou mostrando pra vocês? Renda zerado Telefone zerado Então o que acontece? Como o Serasa não consegue trazer informações do seu CPF também Ele, o Nubank, ele faz esse caminho Então ele vai Tenta na base do Serasa, tenta na base do Boa Vista Tenta na base interna que eles têm Na base de mercado e não encontra nada Nesse caso eles se reprovam Então esse é um dos motivos pra essa pessoa Que tem 18 anos Nunca teve crédito na praça Nunca foi negativado E se pergunta Por que eu fui reprovado? Porque o seu score está praticamente ruim A sua base de score não está legal Então nesse caso Acontece de ser reprovado pelo Nubank Pode ser aprovado? Pode Tem casos aí que a gente já viu aprovado Determinado Dependendo de algum fator ou outro Que foi analisado pelo Nubank Nesse caso que eu estou mostrando pra vocês A grande maioria é reprovado por isso Tá certo? Vamos ver outro caso Outro caso que vem sendo reprovado pelo Nubank Consultas em excesso O que é consulta em excesso, Leandro? Você tentar fazer crédito Vou dar um exemplo pra vocês Vocês tentam fazer cartão Do meu Pag, do Dijo, do Trig Você tenta fazer cartão do Banco Inter Do Bradesco, do Santander, do Itaú, do Citibank Tenta abrir conta corrente nesses bancos digitais E vocês que são propícios a ter um cartão de crédito Que está com o nome limpo Eles consultam o seu SPC Então essas instituições Vêm consultando o seu CPF Ou seja Quando você tenta fazer o Nubank Ele também vê que você tentou fazer crédito na praça Que você tentou pedir crédito Que você tentou fazer cartões E aí dá excesso Dá excesso de pedidos E aí também é reprovado por um desses motivos Pois a análise é feita também dessa forma Muitas empresas reprovam também outros tipos de crédito Devido a excesso de consultas Nesse caso Você tem que pedir para o Serasa e Boa Vista Excluir as consultas do seu nome Tá? Ou você esperar três meses para limpar sozinho Tá bom? Outro fator que o Nubank também reprova É quando ele faz a análise interna deles Através do seu modelo de estatístico de score E ele busca também na praça E vê que o seu score é ruim Então nesses casos também O Nubank reprova Tá? Quando ele busca na praça Bem como nos seus dados estatísticos Que você também é propício de não ser cliente do Nubank Também reprova Tá? Outra coisa também que vem reprovando muito Baseado a informações do nosso canal Aos inscritos Que passam para nós a informação São clientes de alta renda Muitos clientes de alta renda Também vem sendo negado pelo Nubank Então nós temos clientes do Safra Do City Do Bradesco Prime Do Select E bate no Nubank é reprovado Por quê? Porque a gente sabe Não só no Nubank Outras empresas também O perfil De clientes que eles buscam É um público mais jovial Né? É um público mais jovial Não significa que o De certa idade Idade mais avançada Não conseguirá ter Nubank Consegue A gente já viu também Caso que consegue Tá? Mas o cliente de alta renda É... Pra que ele quer ter um cartão desse? Por que um cliente de alta renda Teria um cartão Nubank? Então Se faça a pergunta Né? Ter por ter O Nubank não quer A pessoa ter o cartão Por ter guardado na gaveta O Nubank não quer Ele quer uma pessoa Que usa bastante cartão Então o Nubank também tem Estatísticas De qual é A idade Que mais usa o cartão Qual é o perfil Do público do Nubank Que usa mais o cartão Então nesses casos também Um cliente de alta renda Sendo reprovado Não fique É... Assustado É... Porque você foi reprovado Porque o Nubank Não é o seu perfil Tá? A gente já viu vários casos De alta renda Tentar fazer um cartão Do Bradescar também E foi reprovado Porque não é o perfil Do alta renda Do Bradescar Tá? Então Entenda bem essa parte aí Clientes sem movimentação Ou desatualizado Ou seja É... Você morava em certo endereço E hoje você mora Em endereço X Você tinha um telefone Celular prepago Você ativou um outro chip É... De celular No seu CPF E aí Você morando nesse endereço Que você tá hoje O seu... É... CPF Com o telefone prepago Que você ativou No seu CPF Dá informações desencontradas E aí É... Você precisa atualizar Seus dados Então A dica é Vá até o Serasa Boa Vista Faça atualização de dados Endereço É... Telefone É... Onde você trabalha Se possível Pra atualizar a base do Serasa Pra quê? Quando acontecer um caso desse aí E fizerem a consulta Tentarem aprovar seu crédito Bate lá Você tem todas as informações Compartilhas com o que eles têm também Porque quando dá É... Informações Desencontradas Eles também Reprovam Tá? Uma dica também É Você ter Todas as informações Valizadas Ter um score Legal Um score legal Tá? Um score Acima dos 500 Que é um score Considerável Considerável Tá? Tanto Boa Vista Como Serasa É... Não ter registro em SPC Tá? Não ter consultas em excesso Tá bom? É... Isso aí vai te ajudar A você ter Uma... É... Análise melhor Para o teu cartão É... No caso do Nubank Tá? Muitas pessoas me perguntam Leandro Convite do Nubank Ajuda muito? Então eu vou explicar para vocês Esse caso do convite Tá bom? Imagina Imagina Essa pessoa É... Ter o cartão Nubank E ter atrasado 4, 5, 6, 7 parcelas E ter o limite reduzido Pelo Nubank Tá? E ele... Essa pessoa te manda convite Né? Pra você ser cliente do Nubank Vocês acham Que o Nubank Baseado ao convite Dessa pessoa Será aprovado? É uma pergunta É uma interlocução Que se faz Então É muito perigoso também Ficar recebendo convite De qualquer tipo de pessoas Porque as vezes Essa pessoa está tão Ferrada Aí com o Nubank E ele quer acabar Ferrando você também As vezes o convite dele É tão ruim Que ele convida você E te reprova Tá? Então Fica atento a isso também Tá? Que também Convite Reprova Inscritos Reprova também É... Futuros É... Clientes Para ser Nubank Tá? É... Muitos também falam Que recebe A informação Nubank Que o cartão está sendo produzido E em seguida O cartão é cancelado Porque é feita uma nova análise Tá? A sua chance de conseguir O Nubank depois Que está sendo produzido E cancelado É grande A chance de você conseguir O cartão E ser cancelado em seguida É grande também De pessoas que tem O cartão do Nubank E ele foi cancelado Em seguida Tá? Por esses motivos Que eu acabei de falar Para vocês Que pode ter acontecido Passou por uma nova análise E foi reprovado Tá certo? Então eu espero ter ajudado Vocês aí hoje Sobre esse cartão do Nubank O porquê Que me reprova Tá bom? Então vamos mandar um abraço Então Vamos mandar então Para o pessoal Os abraços Está sempre esperando aí Ligadinho no nosso canal O Carlos Eduardo Silva Cordeiro De Campina Grande Na Paraíba Carlos Eduardo Meu amigo Meu irmão Aí da Paraíba Um grande abraço Para você e para todos Aí da Paraíba Que fica ligadinho No nosso canal aí Pedro Paulino De Manari Em Pernambuco Pedro Paulino Meu amigo De Pernambuco aí Manari Um grande abraço Para você e para todos Que são inscritos aí No canal E que fica ligadinho Para a gente aí Tá certo? Josuel Silva Josuel meu amigo Estou mandando um abraço Para você aqui No vídeo seguinte também Um abraço para você Meu irmão Meu amigo Josuel Silva Ítalo dos Santos E para o Jonathan Inscrito no canal Não perde um vídeo nosso Aí o Ítalo dos Santos E o Jonathan Que são inscritos aí Do nosso canal Tá certo? O Marcelo de Natal Não perde um vídeo O Marcelo O Marcelo de Natal Ele fala assim para mim Que ele não perde um vídeo Se quer do nosso canal Todo dia tá ligadinho aí Dá um grande abraço Para você Pessoal Eu espero que vocês Fiquem com o nosso vídeo Até o próximo Fique com Deus E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma